Quais os efeitos de uma menopausa não tratada? Quais os danos para o teu cérebro? 1. Primeira sequela danosa, alteração do seu humor. Ou seja, aquela sensação de prazer, de poder ou de bom humor pela produção de neurotransmissor como endorfina, serotonina, dopamina, não tem mais. E a alteração do teu humor, seja ansiedade, depressão ou irritabilidade, vai acontecer. O que acontece com isso? Se você não souber resolver, se você não entender que é da menopausa, você pode já estar refém, se for nessa fase, de um remédio. Se você já está tomando e passou a tomar agora na menopausa, ou tomou mais jovem, parou e voltou a tomar um antidepressivo ou um ansiolítico, ou ainda, que eu vou entrar depois, um remédio para dormir, alguma coisa está acontecendo. Nós estamos falando só de neurotransmissor. Porque fora você não ter, você passa a ter que tomar um remédio com todos os efeitos ruins e colaterais de um remédio para a sua saúde. É remédio. Todo remédio, se você está numa crise aguda, show, você pode tomar, deve tomar. Está numa depressão severa, tem que tomar. Está numa crise de pânico, tem que tomar. Mas, se isso for da menopausa, estartou, piorou, para. Você está tomando, analisa o que está acontecendo com você e já pensa que você tem que fazer diferente para reverter esse processo, certo? Segundo, você não tem mais a proteção do acúmulo daquelas proteínas que eu falei para você, das chamadas beta-amiloides. Quanto mais acúmulo dessa proteína, que é um lixinho cerebral, é um lixo, é como se fosse um amaranhado de proteínas no cérebro, o que vai acontecer? Mais risco para a demência, mais risco para o Alzheimer numa fase mais precoce na sua vida. E não acabou aí, hein? Presta atenção. Lembra que eu falei? Que essa é outra sequela. Maior risco para a demência. E lembra que eu falei que ele aumenta o fluxo cerebral? Que você precisa do óxido nítrico, que ele é um vasodilatador? Quanto menos fluxo cerebral, menos oxigenação, menos nutrientes, menos estímulo neuronal. Você passa a perder a expansão dos neurônios, a chamada neuroplasticidade, porque você não está nutrindo. Qual que é a tendência de algo que não é estimulado? Atrofiar. E não é só atrofiar, tem duas formas de você atrofiar. Pelo estímulo mental, mas também pela parte física. Isso vale para todo o corpo. Se você não está nutrindo mal o teu cérebro, você entra num estado de desnutrição, é desnutrição, não é essa desnutrição da infância. O teu cérebro nessa fase, ele precisa estar muito bem nutrido, ele precisa estar muito bem oxigenado. Por quê? Você já tem uma deficiência de uma substância que está ali para ligar a função. Piora a concentração, piora o foco, piora a tensão e também mais um fator que faz com que você tenha piora de memória. Vai somando o que faz com que a sua memória tende a ficar pior. E se você já está com a memória ruim, coloca aqui mentora. Minha memória já mudou, mudou nesse período. É importante você entender, porque você sabe que tem um motivo. Senão você não pode fazer nada. Se você não sabe, como você vai resolver? Você vai aceitar. E você vai aceitar estar nessa vida? Você vai aceitar estar nessa vida? Eu não acredito. Se você está aqui, você já é daquela que já colocou action e que você não aceita.